Assuntos delicados e que precisam ser enfrentados. Abuso de álcool e distúrbios como bulimia. Problemas de adultos, mas que também estão na vida dos adolescentes. Tudo isso faz parte de Rebelde, a nova novela da Record. Tinha tanta menina lá e você me escolheu, mãe. Na verdade, a gente se escolheu. E você sempre diz que eu corri pro seu colo. E não saiu nunca mais. Assuntos como adoção, alcoolismo e bulimia estão na nova novela da Record. Ai, Vicente, eu tinha que ter percebido antes. Você sempre estava tão preocupado que eu não estava comendo direito, que você esqueceu que também come. Como é que é? Um universo complicado dos jovens. São muitas informações, é pais, são amigos. A gente é bem influenciado mesmo pelo convívio com as pessoas. É uma época de experiências novas e nem todas acabam bem. O abuso de álcool, por exemplo, é cada vez maior entre jovens. E esse grupo aqui, com meninos e meninas entre 15 e 18 anos, conhece histórias assim. Vários amigos meus, menores de idade, que enchem a cara e acabam estudando mal. Tem gente que realmente é fraca, por mais que beba pouco, acaba dando vexame. Mas tem aqueles que querem se soltar mais, sempre tem. Os mais tímidos querem se soltar mais, acabam bebendo. Eu já conheci diversas pessoas que tinham, assim, pais que tinham tudo e que ao mesmo tempo não tinham nada. E que por esse motivo elas procuravam, de certa forma, chamar atenção. Umas com bebida, outras através de outros vícios. Em rebelde, Diego é um adolescente assim. Bebe para chamar a atenção do pai. O pai não dá carinho para ele e ele meio que não tem atenção, né, nenhuma do pai. Que era o que ele mais queria. E aí ele acaba indo para a bebida como uma válvula de escape, para ele poder ser ele. Porque o pai quer que ele seja uma coisa que ele não quer ser. Só que o pai meio que decide. Ó, Diego, você vai ser isso e ponto final. E ele meio que, ele tem medo e respeita o pai ao mesmo tempo também. O conflito entre gerações também não podia ficar de fora da novela. O João tem vergonha da gente. Manda essa pirralha, cala a boca. Cala a boca você, João. Vê como fala, menino. É impossível ter pai nessa casa. Ah, vai ver, porque você tem vergonha da gente morar aqui, né? Vergonha não. Ah, e por que você vive pedindo para a gente mudar para a zona sua? Que saco de vida, pô! São dramas adolescentes que repercutem na vida dos pais. E das crises podem sair aprendizados, como explica essa psicanalista. Alguns pais têm roteiros pré-escritos. Então, quando esse adolescente rompe com esse roteiro, fica insuportável para esses pais. Então, eu acho que aí também é um grande aprendizado, né? Diz que filho não vem com manual de instrução, né? Então, a gente vai lendo no decorrer da vida, né? E para descontrair, Rebelde mostra um jeito bem jovem. De lidar com o peso da vida. Atrapalho? Você gosta de música? Gosto. E toca bateria de verdade? Ah, quem dera. Minha avó nunca ia deixar. Que chato. Você é uma gaita? É. Quer ouvir? Uhum.